Hoje é dia de mostrar minhas aquisições de CD, tenho aqui meia dúzia, tem bastante lançamento, tem versão importada, tem versão especial, então vamos conferir? Eu sou o Fábio e esse é o Rocks Aço. E se você está chegando agora, se inscreva aqui no canal do Rocks Aço, onde eu faço sempre unbox de vinil, faço vídeos sobre curiosidades, às vezes visito alguma loja de CD de vinil, sempre estou presente para fazer um apunhalado aí do que rolou nesses shows de rock em São Paulo, enfim, sejam todos bem-vindos. Então, vamos conferir os CDs que eu adquirei. Bom, então está aqui a pequena montanha de CDs, vamos começar falando com esse daqui, o primeiro do Motley Crew, olha só. Essa versão aqui, galera, é a importada, eu peguei todas as versões importadas, vocês sabem que foi lançado o nacional, os cinco primeiros da versão Digipec do Motley Crew, mas o interessante dessa importada, o diferencial é que é em acrílico e vem bônus, o que não vem nessa versão nacional que eles estão lançando agora, e também vem um encarte mais robusto nessa versão importada, diferente também desse Digipec que está saindo do nacional. Mas eu aconselho vocês, se vocês não conseguirem achar essa versão importada, essa versão importada, se você é aqui de São Paulo, eu achei na Galeria do Rock, por volta dos R$60, você compra ela. Mas essa versão Digipec está saindo por R$50, né? Então, ó, aqui tem a letra, tudo. Mas se você não achar a versão importada, compra sim essas versões em Digipec, que está saindo a versão nacional desses cinco primeiros do Motley, que é bom demais. E aqui a gente vê os bônus, né, que tem nesse primeiro, ó. São essas daqui, essas últimas, tem até um ao vivo. Bem legal mesmo. Eu, por exemplo, ó, o próximo aqui, o Girls, 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 se eu não tivesse achado esses importados do Motley, sem dúvida eu pegaria os cinco Digipecs sem pensar duas vezes. Eles estão bonitos, forma, né, que o Digipec ele fica mais bonito na estante, apesar de esse daqui ter uma durabilidade melhor para a sua coleção. Mas ficou legal, pega assim que vale. E aqui nós temos aqui os bônus, ó, todos os bônus que tem esse 11 a 15, incluindo o demo, só o instrumental, alguns ao vivo, entre outras coisas. Tô ouvindo muito o Motley, tô ouvindo muito o Hard ultimamente. O meu estilo preferido é Hard Punk, então, sou um pouco suspeito para falar, mas esses cinco do Motley, não tô enjoando, tô ouvindo diretão. Aliás, eu peguei em vinil, peguei em vinil o primeirão, pela iMusic, tô esperando chegar. Assim que chegar eu faço aquele vídeo, falando mais detalhes, fazendo um box do vinil, e falando também algumas curiosidades sobre o álbum. Então, para fechar minha coleção de Motley, que faltava desses cinco primeiros, né, os importados, tá aqui, ó, Shadow of the Devil, mais um clássico, capa bem legal, né, aqui as costas, também a versão que tem bônus. pretendo fechar essa coleção do Motley com todos os CDs. Aqui, ó, o rosinha em destaque, as costas, essa imagem bem legal da banda. Aliás, vocês vão aí no show que vai ter, aqui em São Paulo, né, o Motley Death Leopard, de já comprei, voltar lá na pista VIP, fazer uma cobertura, vai ter vídeo aqui no canal. Sim, o Mickey Mars, né, foi anunciado depois de dois dias, né, do anúncio das vendas. Eles anunciaram que ele não vai fazer mais essas turnês mundiais, com a banda, infelizmente. Não virei esse cara aqui. Mas acontece, eu nunca fui num show do Motley, vai ser minha primeira experiência, do Death também, nunca tinha ido. Então, são esses. Eu mostrei no vídeo passado, né, os outros dois que eu comprei, então, fechando esses cinco primeiros, dessas versões importadas. Então, vamos continuar o ver o que eu comprei aqui, ó. Nós temos o do João Gordo, esse disco solo dele, o Brutal Brega, aqui as costas, ó, onde ele faz as versões dessas músicas bregas, aquela versão meio punk. Então, tem diversos clássicos aqui, ó, começando com a Fuscão Preto, tem a Feiticeira, Não Se Vá, tem a participação do Marisa Hort, O Namorado Que Sonhei, Ciganinha. Bem legal. Deixa eu abrir. Me surpreendeu esse álbum. Esse álbum aqui, se ele sair em vinil, tô até pensando em comprar, porque eu gostei bastante, viu? Temos aqui, ó, etiquetinha. Não é muito caro ele, dá pra você comprar tranquilo. E é legal demais esse lance, ó. Essa arte. Temos aqui ao longo do encarte, ó. Olha a arte. Legal. Tem outro que o João Gordo, ele lançou nesse período de pandemia, que é o Asteroid, se não me engano o nome. Tem uma pegada Rockabilly, que eu pretendo comprar também. Mas esse daqui, curti demais. Muito bom mesmo. Guardar aqui. Tem outro João Gordo, mais um Nacional. Vamos lá. Agora temos um dos Sex Pistols, The Original Recordings. Esse aqui é um lançamento. Ó, uma coletânea. Temos até a My Way, inclusa aqui. Uma seleção muito boa. Aliás, eu comprei a versão em vinil, colorida, que eu também vou mostrar pra vocês assim que chegar. Aqui, ó. Temos algumas fotos nesse encarte. Quem assistiu a série do Sex Pistols? Tá em algum streaming. Qual que é o streaming? Se não me engano, é o Star+, que tá, ó. Temos 20 sons aqui. Uma série sensacional. Se você curte punk, se você curte Sex Pistols, vale a pena ver aquela série, muito boa. Pena que eu achei um pouquinho curtinho. Acho que tem seis episódios só. Tá aí um disco simples, sensacional. Se você quiser ouvir Sex Pistols, ó, vai atrás disso. E fechando minhas compras de CD, mais hard, ó. O novo do Skid Row, The Gangs Are Here. É o novo. Temos aqui 10 sons. Não tem o Sebastian Bach no vocal, né, infelizmente. que veio também, ó, falando um pouquinho esse stickzinho aqui, falando sobre o Skid Row, The Gangs Are Here. É o sexto álbum de estúdio, da banda americana, de hard rock, heavy metal. E temos a estreia do vocalista, que é o Eric Grauau. Ele foi vencedor da edição de 2009, da versão sueca, do programa Idolos. Tem uma voz bem potente. Gostei do cara no vocal. Claro que a gente fica meio órfão aí do Sebastian Bach, né, não tem jeito, né. Skid Row sem ele machuca, machucou o coração. Mas esse maluco aqui no vocal, ele mandou bem demais. Tem uma potência em umas músicas aí. Perfeito. Achei que ele mandou muito bem. Mas a figura Sebastian, né, acaba fazendo falta. Não tem jeito. Mas foi um bom trabalho. Legal esse do Skid Row novo, pegando um álbum novo. Dois álbuns novos, né, na verdade, que lançaram. Esse do João Gordo, gravados. E tá aí minha aquisição de CDs, galera. Só coisa boa, né. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você adquiriu algum desses CDs. Qual que é o seu grande destaque não esqueça de deixar seu like, o seu comentário também. Afinal de contas, não vamos deixar o Rock morrer. Até a próxima. Valeu!